Revanche valendo o cinturão dos médios do Ultimate Fighting Championship É a luta principal do FC 168 Direto de Las Vegas, aí mais uma vez consegue É, a Ronda tentou... Olha lá, olha lá Fala Kira Ela tentou uma posição de sacrifício ali pra tentar reverter a posição Acabou não conseguindo, mas olha a chave Inverteu e vai pro braço de novo a Ronda Rousey E agora foi, e aí está É mais uma, é mais uma, é mais uma vitória Por finalização do mesmo jeito Tá aí, mais um braço levado pra casa Mantendo o cinturão peso galo feminino do Ultimate Fighting Championship